Olá, levantamento do governo mostra que 98% dos assassinatos no campo do Pará nos últimos 10 anos ficaram impunes. A maioria dos assassinatos no campo paraense, 61%, nem chega à justiça. Quase sempre essas mortes têm relação com disputas por terras e recursos naturais. Foi o caso de José e Maria, o casal de pequenos agricultores, que denunciou a atividade ilegal de desmatamento das madeireiras em Nova Ipixuna, no Pará. José e Maria, que faziam parte de uma ONG fundada pelo ambientalista Chico Mendes, também acabaram mortos. No Pará, são 14 execuções por ano, desde o assassinato de 19 sem terra, em 1996, que ficou conhecido como o Massacre de Eldorado dos Carajás. O Expressão Nacional de hoje pergunta, num desabafo, quando é que a violência e a impunidade no campo vão acabar? Participam do programa o deputado Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, que é vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Carlos Guedes, o coordenador da Pastoral da Terra, Dirceu Fumagalli, e o deputado Domingos Dutra, do PT do Maranhão. Vamos ter a participação do presidente do Conselho Nacional das Populações Extrativistas, Manuel Cunha, que está no Salão Verde. A gente acompanha agora uma reportagem sobre o assunto. Vamos ver? A região amazônica continua sendo notícia no mundo inteiro. Nas últimas semanas, pelo menos quatro líderes camponeses foram assassinados no Pará e em Rondônia. Assim como Chico Mendes, em 1988, e Dorothy Steng, em 2005, eles foram mortos porque denunciaram a derrubada ilegal da floresta amazônica. No Pará, foram assassinados, numa mesma semana, os extrativistas José Cláudio Ribeiro da Silva e a mulher, Maria do Espírito Santo, além do agricultor Eremilton Pereira. Em Rondônia, a vítima foi Adelino Ramos, líder do movimento camponês Corumbiara. Segundo a Comissão Pastoral da Terra, 1.855 pessoas foram ameaçadas de morte entre os anos de 2000 e 2010, e todas por conta de conflitos no campo. Destas, 207 receberam ameaças mais de uma vez. 30 sofreram tentativas de homicídio e 42 foram assassinadas. Um dos motivos para tanta violência é a avançada devastação na Amazônia. Restam poucas áreas de floresta, o que aumenta a cobiça pela madeira remanescente. A Secretaria dos Direitos Humanos afirma que o governo federal não tem condições de garantir a segurança de todos os extrativistas que aparecem na lista de trabalhadores ameaçados, divulgada pela Comissão Pastoral da Terra. Para tentar conter a violência na região, o governo anunciou uma força-tarefa, com a participação da Polícia Federal, da Força Nacional e do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E na Câmara dos Deputados, a Comissão dos Direitos Humanos formou um grupo de parlamentares que vai acompanhar a investigação dos assassinatos. Eu começo então com o deputado Jordi. O senhor quer uma subcomissão permanente para acompanhar os assassinatos no norte do país, principalmente no campo. O que vem acontecendo nessa região, já que a gente viu, pelas estatísticas que eu apresentei aqui no início do programa, que a situação não melhorou. Depois de Eldorado dos Carajás, que a gente achava que já era o cúmulo, a situação piorou, a violência no campo aumentou nessa região. A comissão já foi criada. Nós estamos, inclusive, viajando ao Pará, no sentido de ter encontros com as autoridades, no sentido de acompanhar as investigações. E também vamos fazer uma audiência lá em Nova Ipichuna, que, aliás, está com uma movimentação grande lá nos últimos dias. Agora, tem dois aspectos que precisam ser analisados nisso. Primeiro é a questão da impunidade. Quer dizer, os levantamentos da CPT e outras entidades, a Sociedade de Direitos Humanos... Comissão Pastoral da Terra. A Comissão Pastoral da Terra nos dá um dado de que, de 1985 a 2010, em 25 anos, nós tivemos 1.186 assassinatos. Desses, 91 foram apurados, foram a julgamentos. E 28 condenados. Isso dá uma média de 2,3 condenados, e eu não estou falando de mandantes, eu estou falando de condenados, na maioria pistoleiros, aqueles que executam e não aqueles que arquitetam a morte, o assassinato dessas lideranças. Um outro dado que revela essa impunidade. A maioria dos casos anuncia a própria morte. O advogado Gabriel Pimenta, em Marabá, anunciou uma semana antes, num sindicato, numa Assembleia de Sindicatos, que estava ameaçado. Foi assassinado depois. O deputado João Carlos Batista, no exercício da sua condição de deputado estadual, foi na tribuna da Assembleia Legislativa dizer que estava sendo ameaçado de morte. Foi assassinado. O deputado Paulo Fonteles foi na tribuna da Assembleia Legislativa dizer que estava sendo ameaçado de morte. Foi assassinado. Agora, os últimos assassinatos, a irmã Dorothy também. Então, é muito recorrente este anúncio da morte anunciada. E agora tem um agravante. Além da morte anunciada, as pessoas são assassinadas. Isso toma a comoção nacional e até internacional. E em menos de 48 horas, os assassinos voltam para assassinar uma testemunha, ainda neste clima de comoção. Quer dizer, a certeza de que nada acontece. Então, este é o primeiro aspecto que nós precisamos, evidentemente, superar. Se a sociedade, o pacto social, não traduzir de que matar as pessoas, perseguir aqueles trabalhadores, lideranças sindicais, religiosas, aqueles que lutam por direitos, não vão ser penalizados, é a mesma coisa que o Estado está dizendo. Pratiquem o crime que nada acontece. Eu vou ser bem direta com o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Carlos Guedes. A ministra da Secretaria de Direitos Humanos, ela disse que não há como proteger os 1.855 nomes de camponeses que a Comissão Pastoral da Terra passou para o executivo. Qual a saída, então? Bom, primeiro, boa noite a todos e a todas. Uma salvação muito especial ao Manoel da Cunha, do CNS, que está nos ouvindo, vai participar do debate. Eu acho que o deputado Jorgi traz um elemento importante, de que nós temos que conhecer muito a realidade da Amazônia. Para você ter uma ideia, se você comparar o censo demográfico de 2000 com o de 2010, se pegar os municípios que cresceram sua população a mais de 100%, grande parte deles estão na Amazônia. Então, existe um fluxo migratório, uma demanda por recursos das diferentes ordens e dentre os quais a demanda pela questão fundiária, visto que essas pessoas não conseguem emprego na cidade. E muito disso se dá pela questão das oportunidades que essas pessoas buscam. Então, o que nós estamos falando é da necessidade da presença do Estado em todas as suas dimensões, nesses espaços onde a população está. Que é muito diferente, por exemplo, do que aconteceu na década de 70, que é quando o Estado brasileiro levou as pessoas para a ocupação naquela região. Então, nesse sentido, é muito importante uma presença permanente de todos os atores, tanto federal quanto estadual, entender que essas pessoas são cidadãos brasileiros e que têm todos os direitos, inclusive os fundiários, dentro da questão da garantia da terra, ter a condição de explorar o recurso natural de uma forma sustentável e que eles não sejam assediados ou não sejam ameaçados permanentemente quando eles têm o seu direito garantido. Mas, se eu não me engano, secretário, se eu, por favor, me corrija se eu estiver com a informação errada ou incompleta, mas o Executivo, a partir do assassinato, dos últimos dois assassinatos que a gente mencionou aqui, liberou 500 mil para fazer o policiamento da região. Houve alguma outra atitude? Então, por exemplo, se nós pegarmos... Vamos pegar o caso da Herma Dorothy, que eu acho que é um caso bem emblemático do que aconteceu no estado do Pará. Em novembro de 2004, o governo federal estabeleceu uma moratória fundiária na Amazônia, ou era uma ação concreta para inviabilizar aquela movimentação que acontecia de terras dentro da Amazônia e que aumentava o desmatamento. Infelizmente, por uma decisão judicial, na época, o INCRA estava impedido de entrar na área que era a demanda do assentamento da Herma Dorothy. Isso é uma inação do governo federal? Não é. Nós temos esses elementos concretos a apurar. Então, é muito importante que agora, uma ação do Executivo, do Judiciário, do Ministério Público, todos presentes nessa ação direta e emergencial que está sendo feita agora, e mais do que isso, garantir permanência. Então, a criação de varas agrárias federais, a criação de um Ministério Público, de uma polícia agrária, são instrumentos fundamentais para que a gente possa que essas pessoas que vivem no meio rural tenham condições de que a terra que foi garantida para elas seja a terra de direito e que eles não sejam pressionados a serem expulsos dessa terra e acontecer situações como essa. No caso dos dois produtores, pequenos produtores mencionados aqui no programa, o José e a Maria, que são nomes até bem típicos do brasileiro, que luta no dia a dia, como era o caso deles, ou seja, muito representativo, denunciavam madeireiras, extração ilegal de madeira para conseguir carvão. Onde erramos? Eu queria a opinião da Comissão Pastoral da Terra. Primeiro, eu queria, pessoal, também, a partir da fala do Guedes, acentuar o seguinte. Quando ele afirma que na década de 60, 70, o Estado brasileiro motivou uma forma de ocupação da Amazônia e que agora ainda amplia-se a presença e a ocupação, é a mesma situação, é o mesmo modelo. Se você observar, de 2003 a 2006, as maiores ocupações de terra se deu no Centro-Sul. 43% das ocupações foram no Centro-Sul. Mas os assentamentos da reforma agrária se deu no Norte, 70%. Principalmente no Pará? É, principalmente no Pará. Isso é, o Estado brasileiro continua com o mesmo modelo da ocupação da Amazônia, do período militar. Então, é uma reprodução, é uma reprodução do tal de desenvolvimento para a Amazônia que não é dialogado com a Amazônia. Até parece-me que aquela ideia que a Amazônia ainda é um lugar que não tem habitação, que não tem comunidades, ainda prevalece. O território Amazônia é um território ocupado por comunidades. E são essas comunidades que tradicionalmente ocuparam, é que tem que dizer qual é o modelo, a forma que eles querem desenvolver ou conviver com a mata. Então, o que vem acontecendo é essa, não só a persistência, mas o financiamento desse modelo, inclusive pela par do Estado. Então, o que nós vamos observar, isso que o deputado colocou, a par do Judiciário. De fato, essa questão da impunidade é uma situação extremamente gritante. Por parte do Executivo, o financiamento e os grandes projetos também vão propiciar a abertura cada vez mais para que o capital se estenda. E aí, é claro, quem se coloca de uma forma de oposição ou que questiona esse modelo, que é inclusive da defesa não só da mata, mas da defesa dos nossos direitos, dos nossos, do cidadão brasileiro e não só do cidadão brasileiro, eles são assassinados. Então, o que está em jogo aqui é o modelo em disputa, que é o que a gente chama de conflito, não é simplesmente uma violência. Então, as medidas que o Estado brasileiro, o governo tem assumido nesse momento, são medidas de segurança em relação à violência. Mas não vai resolver o problema, porque aí não é um problema de polícia, é um problema de política. É um problema de uma política agrária, é um problema de como ocupa aquele território e com quem ocupa aquele território. Eu queria fazer a pergunta ao deputado Domingos Dutra, porque é parlamentar e porque é parlamentar da base aliada, a gente viu a aprovação do Código Florestal depois de muitos anos de discussão, e foi um embate muito feroz, tanto na Comissão Especial quanto no Plenário. O senhor acha que, com a aprovação do Código Florestal, é claro que ainda vai ser votado no Senado, há chance dessa disputa que a Comissão Pastoral da Terra colocou aqui ser acirrada, principalmente no norte do país? Eu acho que sim, porque para mim não é mera coincidência que os assassinatos têm ocorrido na semana de votação do Código. Ou seja, o sinal que o Parlamento deu para a pistolagem, para o latifúndio, para aqueles que lutam pela concentração da terra, é o sinal de que eles podem fazer tudo. Infelizmente, o Parlamento brasileiro também tem uma responsabilidade muito grande pelo caos no campo. Basta você ver, nós temos uma PEC, a 438, Propósito de Menda Constitucional, que está há 10 anos aqui para votar em segundo turno, que expropia as terras onde haja trabalho escravo. As entidades denunciam todos os dias a prática de trabalho escravo. E não se consegue botar na pauta para votar uma emenda constitucional em segundo turno. Nós temos uma série de outros projetos, como por exemplo, que limita o poder do juiz de conceder eliminar de madrugada. O poder judiciário tem uma responsabilidade muito grande sobre a violência no campo. As liminares que os juízes concedem, sem fazer audiência e justificação prévia, baseada única e exclusivamente em papéis, muitos deles fraudados, é fator de violência. E toda vez que o juiz concede um liminar, ele coloca o Estado para fazer a violência, porque o pistoleiro sai, o Estado entra na figura do juiz, e quem cumpre essas ordens judiciais é a polícia militar, que em muitos estados, polícia militar e jagunço é quase a mesma coisa. Portanto, é o Estado brasileiro, no seu conjunto, com as suas estruturas, que não tem vontade política, porque nesse país pobre nunca foi prioridade do Estado. Nós agora estamos tentando recuperar, nos últimos anos, o presidente Lula tomou uma série de medidas, o presidente Dilma, mas ainda é muito pouco, esse tempo histórico é pequeno, diante de uma estrutura de cinco séculos, aonde pobre nunca foi prioridade. Portanto, o parlamento tem responsabilidade, sim. E eu espero que o Senado modifique esse escândalo que foi o Código Florestal, a sinalização foi negativa, e se o Congresso persistir nessa aprovação, que a presidente Dilma vete, porque a sinalização foi extremamente favorável àqueles que usam a violência e que tem na cabeça de que o Brasil é só deles. Eu vou prolongar um pouco esse assunto do Código Florestal, vou chamar o Manuel Cunha, que é presidente do Conselho das Populações Extrativistas. Manuel Cunha, você me ouve? Sim. Manuel, você concorda com o deputado Dutra, ele acha que com a aprovação do Código Florestal ainda vai ser votado no Senado, mas com a aprovação, o acirramento da disputa no campo vai acontecer? Na sua opinião, o Código Florestal é um sinal verde para o desmatamento ou não? Claro, e nós não temos dúvida de que os assassinatos acontecidos ultimamente já é uma garantia que as pessoas que defendem essa política do desmatamento, da desvastação, do uso incorreto dos recursos, estão tendo na pré-aprovação do Código Florestal. Então, nós não temos dúvida, inclusive muito preocupado com isso, e pedimos que o Senado repare com muita atenção isso, e até a nossa presidente Dilma, porque uma vez esse Código sendo aprovado, nas condições que estão, a porta vai se abrir e outros crimes virão muito pior do que o que a gente viu do companheiro Zé Cláudio e a Maria de Jesus, sua esposa. Era isso que eu queria te pedir, como você faz parte desse outro lado, você está bem próximo da realidade dessas pessoas, queria que você descrevesse como é o dia a dia dos extrativistas, que problemas vocês enfrentam? Eu acho que o deputado foi bastante feliz nas colocações deles. A Amazônia, ela tem o uso da Amazônia, até com o Código Florestal em vigor, é apenas de 20%. Então, as políticas brasileiras, feitas pelo governo brasileiro, é apenas para 20% da Amazônia. 80% da Amazônia, que é onde estão as populações extrativistas, é onde está chegando o conflito, as políticas não são eficazes. E a ausência dessas políticas que gera esses conflitos. conflito, tanto pela falta da regularização fundiária eficaz, coerente, como também pela disputa dos recursos naturais. Os recursos naturais, cada quilômetro de floresta e de biodiversidade que é destruído na Amazônia, ele fica mais disputado. Então, nós não temos dúvida que o dia dos extrativistas, se não tiver uma política eficaz, a tendência é ficar cada vez pior. Principalmente no estado do Pará. O estado do Pará, a nossa avaliação, a avaliação do Conselho Nacional das Populações Extrativistas, o Pará elege um grupo que vem no meio desse mundo, da retirada de madeira ilegal, das coisas, que menos respeita o trabalhador extrativista. E isso também, para nós, reflete nesse momento esses crimes no Pará. Não é à toa que no Pará, dentro de uma reserva extrativista, chamada Verde para Sempre, onde tem um decreto do presidente da República, agora o juiz local deu reintegração de poços para um fazendeiro. Tem mais de duas mil famílias lá, que provavelmente pode sair de cima de uma terra que foi decretada pelo governo federal para aquelas populações fazerem uso, e não vão poder, porque tem 40 fazendeiros entrando na justiça pedindo a reintegração de poços. Então, para nós, isso é uma resposta tanto do Código Florestal, do novo Código Florestal, como também de um governo que tem pouca responsabilidade com essas atividades do campo, com o extrativismo, com a permanência da floresta em pé, com a sustentabilidade, com a redução da emissão dos gases poluentes, que é um compromisso, que tem que ser um compromisso de todos nós. Manoel Cunha, eu agradeço muito a sua participação aqui no Expressão Nacional. Obrigado. Eu que agradeço o espaço. Eu queria a sua resposta, então, Guedes, sobre a crítica do Manoel Cunha. Primeiro, então, eu quero discordar respeitosamente ao companheiro da CPT quando fala que é uma questão de repolítica grave. Primeiro, nós estamos falando de crimes contra a vida. E isso não é deixar de reconhecer a questão infundiária como importante na Amazônia. Só queria chamar a atenção de que nesse período, principalmente no governo do presidente Lula, nós criamos mais de 400 assentamentos reconhecendo as famílias que estavam nas terras da Amazônia. Não foram levadas para lá. Elas foram mobilizadas por outras dinâmicas que a gente conhece, que é da dinâmica econômica. Mas isso dizer que a política de governo que leva essas famílias para lá, eu reforço a visão contrária, que é o quê? Que foi através dessa política que se garantiu o acesso à terra e acesso a direitos, que essas famílias começam a ter uma casa, começam a ter acesso a um crédito para poder produzir e proteger a floresta. Outra questão muito importante que está relacionada ao tema da reforma agrária, a gente já dialogou com o companheiro Mano Cunha, que acompanha pelo Conselho Nacional das Populações Extrativistas, tanto a questão das reservas extrativistas, das unidades de conservação de uso sustentável, quanto esses projetos de assentamento especiais, quanto a questão da regularização fundiária na Amazônia para ocupações individuais. Todo o desafio que nós vemos trabalhando nesses dois anos, desde que a regularização fundiária na Amazônia começou, foi exatamente reconhecer os direitos das ocupações de propriedades que estão na Amazônia, pelo menos há cinco anos, sem interferir nos direitos das populações que vivem na Amazônia. E, nesse sentido, nós temos trimestralmente nos reunido com o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal tem acompanhado cada uma das ações do Programa Terra Legal e das ações fundiárias na Amazônia. Todos os imóveis que são regularizados estão na internet, todos os posteiros que estão pedindo regularização fundiária estão com o nome na internet. Então, qualquer entidade pode verificar lá, qualquer pessoa pode verificar, se aquela pessoa que está pedindo o seu direito de regularização fundiária ser atendido, se ela realmente tem direito. Então, isso nos dá muita segurança no sentido de que a gente deve avançar, deve acelerar o processo de regularização fundiária, de reconhecimento dos territórios das populações tradicionais, que têm formas diferentes de atuação, e, dessa forma, poder harmonizar esses direitos. E com o reconhecimento desses direitos, que essas populações, que essas pessoas têm um lugar onde a terra é sua, chegue aos outros instrumentos de Estado, como eu estava fazendo referência anteriormente, de que a polícia esteja lá, de que o judiciário esteja lá, de que todo esse aparato estatal possa chegar e reconhecer essas comunidades. Porque nós não podemos, Fumagalho, simplesmente pensar numa ideia de pegar e botar essas pessoas dentro de ônibus e trazer de volta para onde elas foram. É um tipo de situação que aconteceu no passado no sentido inverso e que a gente não deve pensar com essa dinâmica agora. Não é o mesmo. A gente não vê o mesmo esmero da regularização, por exemplo, da lei 11.952, em regularizar e reconhecer as terras das comunidades tradicionais. São 3.500 comunidades, territórios quilombolas. Quantas que o governo Lula titulou? Não teve média de dois territórios por ano no seu governo? Fumagalho, 50% da Amazônia hoje são terras indígenas, projetos de assentamentos diferenciados, não tem titularização. E aí o que acontece? Conforme o projeto do agronegócio avança, essas comunidades são as mais impactadas. Se elas não são reconhecidas, não são tituladas, elas não vão receber políticas públicas. E aí, então, quer dizer, por que não fazer uma questão gradativa? Por que não reconhecer e titular as comunidades tradicionais da Amazônia? Titular os pequenos poceiros, depois os médios grandes. Na Amazônia, nós, os 6.846 proprietários detêm 17 milhões de hectares. Quer dizer, essas questões de limite, de tamanho, da distribuição de terra, nós não vamos resolver o problema, de fato, na Amazônia, se nós não enfrentarmos essas questões da concentração de terra. Eu vou pedir um rabo de intervalo bem rapidamente e volto com a opinião dos dois deputados aqui. Eu espero você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho